Esse canal aqui basicamente é voltado para jogos, queridos jogos, e o universo dos videogames, beleza? Então aqui você vai ver gameplay, você vai ver de repente uma análise, quando eu tenho tempo para escrever alguma análise, você vai ver colecionáveis, edição de colecionador, isso tudo tem no canal. Cara, até review de um anime referente a um dos jogos em que eu sou muito fã, que está ali atrás, tem aqui no canal. Obviamente que uma mera menção a HQs não vai ficar de fora, meu querido, não vai ficar de fora. Muito menos um filme que retrata um personagem de uma HQ. Pensando nisso, é óbvio que eu tive que adquirir um dos personagens mais grossos das HQs, literalmente, né meu querido? Ou o incrível Hulk, meu querido, ou o incrível Hulk. É uma figura muito insana. Mano, esse Hulk aqui basicamente é a figura que fizeram, né, para vender junto com um filme lá de 2003, que simplesmente é o melhor filme para mim, cara. Para mim, minha opinião, tá? Minha opinião. Tu pode até não gostar, tu pode achar os efeitos toscos, né, hoje em dia. Mas, mano, aquilo ali é o Hulk, meu querido. Aquilo é o Hulk. Não é esse Hulk Nutella que apareceu nos Vingadores. O dos Vingadores até se salva ali o primeiro Avengers, né, cara? Ali onde aparece o Hulk detonando ali, pá, dando soco naquele bichão, pá, explodindo, junto com os Avengers, né? Beleza, ali foi. Mas depois foi cagando, cara. Foi cagando. Mano, Hulk é raiva. Hulk é destruição. Hulk é insanidade. Isso é Hulk, cara. Isso é Hulk. Quando eu era molequinho, eu lembro de sentar no sofá e assistir uma série que tinha muito antiga com o Luke Ferrino, cara. O incrível Hulk. Onde o cara simplesmente, né, quando ele apanhava ou ficava com raiva, ele abriu os olhão, assim, ó. E ficava verdão, assim, os olhos. Aí daqui a pouco já começava a crescer, assim, rasgar a camiseta, aparecia o Luke Ferrino todo verde pintado, suando e a tinta escorrendo. Mano, sensacional. Eu achava muito massa aquilo, cara. Muito massa. Aí eu lembro que eu perguntava pro que o pai, ele trabalhou em banca de GB. Eu perguntava do personagem, o pai me explicava, né. Ah, o Hulk é assim, assado, Homem-Aranha é assim. Então, de lá pra cá, é óbvio que a gente ficava na torcida pra que saísse um filme, né, com efeitos especiais e pá, um bagulho monstruoso. E aí, então, que surge, meu querido, em 2003, o Hulk, meu querido. O Hulk, protagonizado por Eric Bana e dirigido por Ang Lee. Mano, simplesmente o melhor filme, cara. O melhor filme, como eu já falei aqui pra vocês. É o melhor filme pra mim. Porque ele trata da origem do Hulk. Claro que tem alguns pontos, né, que vai meio no contramão ali. Mas ele trata, basicamente, da origem do Hulk. Inclusive, o nascimento do Hulk, que é a primeira transformação do Bruce Banner, né, cara. E, mano, sensacional o filme. Eu gosto. Eu tenho ele aqui. Pera aí. Tá aqui, meu querido, ó. Tá aqui. Olha aí. Olha a insanidade. Olha lá. Não, olha isso, cara. Olha aqui. O bicho correndo. No meio do deserto, tá ligado? Ninguém para o bicho. Ninguém para. Sai pulando que nem um louco. Mano, sensacional. Esse filme aqui, ele retrata exatamente o Hulk que conhecemos. Brutalidade. A raiva. Simplesmente ele sai arrebentando tudo. Ninguém segura o cara. Esse é o Hulk que queremos nos cinemas. Esse é o Hulk. Depois teve o incrível Hulk lá com outro ator que agora não lembro o nome. Mas, cara, aquele Hulk lá, ele ficou bonzinho, cara. Vamos combinar que ele ficou legalzinho. Mas esse aqui, meu, esse aqui, ele simplesmente, para mim, é o melhor, cara. Para mim, é o melhor. Muita gente botou defeito. Hoje em dia, principalmente, né. Quanto aos efeitos especiais dele. Mano, é 2003, né. Vamos combinar. Em 2003, a gente tinha o que em 2003? Em 2003, a gente tinha ali da Marvel, Demolidor. Ah, é o Matrix também, né. O Matrix, se eu não me engano, é de 2000 e... É, 2003 também. Homem-Aranha. Primeiro Homem-Aranha, em 2002. Mano, então a gente tinha, né, alguns filmes com os efeitos legais. Que hoje em dia, tu olha, é tosco, cara. Hoje em dia, tu vai ver, os efeitos são tosco. Mas, esse filme aqui, cara, ele retrata... Mano, tá até passando umas cenas ali, ó. Ó lá. Ó lá, ó lá. Gás sedativo. O cara não, simplesmente, só espirrou. Ó lá, ó lá. Ó lá, arrebentando tudo, ó. Nada segura. Mano, esse lance, cara, esse lance aqui, ó. É simplesmente uma HQ interativa, tá ligado? É simplesmente uma HQ louca, ó. E sai quadrinho, volta quadrinho, ó lá. É uma HQ, tu tá assistindo uma HQ. E essa é a essência do filme, cara. Além de trazer, né, o Hulk que conhecemos, ele simplesmente... É uma HQ, é uma HQ, cara. Mano, é sensacional, cara. É sensacional esse filme. Eu curto muito esse filme. E é óbvio que eu tive que adquirir aí uma figura, né, referente ao Hulk desse filme. Já que eu gosto tanto desse filme, né. Eu lembro na época em que saiu esse filme, a gente visitou, né. Tava fazendo umas compras no hipermercado big. E, cara, eu não tenho frescura de falar nome de loja nem nada do tipo. Até porque esse canal, ele não tem tanta relevância, né. E eu lembro de ter visto a figura, meu. Uma figura insana, gigante do Hulk. E, cara, eu fiquei namorando aquilo. Na época, meu, 50 reais tava. Mas na época, 50 reais era muito dinheiro. Que nem hoje, 300 pila é muito dinheiro, né. E eu lembro que eu fiquei só na vontade, cara. Eu queria muito ter pegado aquele boneco, né. Mas fiquei só na vontade, eu tava desempregado. Os biquinhos que eu fazia, mal dava pra comprar roupa. Então, acabei deixando, né. Eu lembro que tinha uma figura imensa, de 33 centímetros e uma menorzinha, cara. Eu lembro que eu ficava assim. Até aquela menorzinha ali já servia pra mim deixar lá na estante. E, cara, navegando na internet, acabei achando, meu querido. Aqui, ó. Acabei achando a figura insana do Hulk. E é o que eu vou fazer agora com vocês. Eu vou abrir, fazer o unboxing dessa caixa. E vamos ver essa figura aqui de perto, meu querido. Vamos ver de perto. Beleza? Enquanto isso, tá rodando o filme lá, ó. Olha lá, os caras dele tiram lá, ó. Ali. É só os furinhos, tá ligado? Só os furinhos no braço dele assim. Ele aqui assim, ó. E os furinhos. Ó, HQ. HQ. Ali. Ali. Radiação, radiação. Que radiação, cara? O bicho não para. O bicho não para, meu querido. Quer ver? Ó. General Ross. O pai da Betty. Só analisando. Cara, curti esse véio de general, hein. Ó lá. Pegou o elevador. Tocou lá. Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Mano, essa parte é muito insana, meu. Essa parte é muito insana. É as primeiras cenas em que ele tá livre dando pulos, né? Ó o tamanho do bicho, meu. Ó o tamanho do bicho. Ó lá, ó. Mostrou a saída. Vamos pegar ele no deserto. Aqui não dá pra gente lutar com ele. Coitados, né, cara? Ó lá. Ó lá, arrebentando tudo, meu. Não tem papo. Não tem papo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ó lá. Ó. Tum. 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 Mano, sensacional, cara. Sensacional. Se tu não assistiu esse filme ainda, assiste, cara. Eu tenho certeza que tu vai curtir. Ele é um pouco melancólico porque trata, né, dos traumas do Bruce Banner. Ele tem toda uma história com o pai dele, né? Eu vou deixar, não vou fazer review aqui pra vocês, mas é legal, cara. Assiste. Cara, sem mais delongas até porque já vai dar 10 minutos, beleza? Vamos fazer o unboxing dessa figura porque eu quero ver essa figura aqui. Eu comprei porque eu quero ver, beleza? Vamos ver? Então vambora. Sensacional. Tá aqui então, cruzado. Tá aqui a caixa, né, que o cara enviou. Olha a caixa que o cara enviou. Os bichinhos, né? Tudo a ver com o bicho. Vamos abrir, cara. Vamos abrir aqui. Sem mais. Bem embalado, cara. Pedi pra ele embalar bem porque, né, correio... E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti